Salve, salve galera da página Seliga Nerd, tudo bom com vocês? Irmão João Vitor, Pedrão, Vitor A gente tá aqui pra comentar o segundo episódio de Game of Thrones Véi, que episódio? Rapaz, eu acredito, Pedrão, que você assistiu o vídeo Se você... Se tivesse voltado pra gravar a gente assistindo Daria um Rekt Mabla, véi Véi, o episódio foi empolgante A gente já assistiu lá, ficou uma porrada Foi muito bom, muito bom esse episódio Aí a gente vai fazer breves comentários aqui A gente não vai se prolongar muito nesse vídeo, tá ok? Então aí, vamos começar Então pessoal, o episódio aí já começa aí com O interrogatório de Jaime, né? Foi um momento tenso aí do episódio Que foi praticamente Sansa e Daenerys Pressionando o Jaime aí Sobre tudo que ele fez Durante a série E o Jaime rebatendo Que ele falou que tudo que ele fez foi porque ele tava em guerra Teve a Daenerys falando Sobre que ela cresceu Com o irmão, planejando como Ia matar o assassino do pai dela Então foi, essa parte foi bem tensa aí, né? Que foi as duas Pressionando o Jaime Aí durante Um pequeno período de tempo Um grande tempo É E em seguida aí veio assim Mais a que a gente chama A parte da defesa, né? Isso Foi como se fosse um julgamento Que veio a defesa Veio o Tyrion Defender ele Depois veio o Brienne Que acho que foi o melhor argumento Naquele A cena da Do interrogatório Foi o argumento da Brienne E aí com O argumento da Brienne Que a Sansa Ela Meio que Que quebra um pouquinho Esse gelo Essa Essa questão Dela tá com raiva do Jaime Por tudo que ele fez, né? Pelo fato da confiança dela A Brienne Então isso aí já foi um ponto Bem explorado E que tipo Foi um gancho Pra o resto do episódio, né? Todo o O O O gancho da Brienne Durante esse episódio Começou ali É construído ali É uma parada Duas coisas que eu tenho Dois pontos Pra falar sobre esse momento Que foi Tudo poderia ter Ter sido terminado ali Com O Brienne Falando Sobre As loucumbres Ele É A história viva De Westeros Ele poderia ter falado ali Não O Jaime só fez aquilo Pra poder impedir Sua pai de tacar fogo Em King's Landing Pronto Ali Vamos poder Ali poderia ter terminado A A discussão A raiva da Daenerys E ele ainda fala O Brienne Ainda chega e fala Bem assim O que não se faz por amor Exatamente Que foi exatamente O que ele fez Quando derramou o Brienne Foi por amor E outro ponto chave Que também Pra mim Isso já foi legal Sobre a Brienne Ter defendido o Jaime Foi Ela retribuindo O que ele fez Por ela Foi até que ele perdeu a mão Por causa disso Então Ali ele falou Você salvou minha vida Pronto Agora eu vou salvar a sua Essa parte foi bem legal Mesmo do episódio Foi o O start Pra essa A construção E foi o episódio Esse episódio Eu achei Mais construtivo Do que o primeiro Justamente por causa disso Porque a gente Tem São quatro grandes diálogos Que a gente separou aqui Desse episódio Que foi Exatamente Um diálogo Puxando o outro Teve um grande diálogo Da Brienne No começo do episódio Que teve um gancho Pra O que aconteceu Lá na frente Que foi ela sendo Coroada Não Nomeada Cavaleira E o diálogo Da Sansa Com a Daenerys Que também puxou Pro final Entendeu Então foi Foi muito bom Eu gostei dessa questão Construtiva do episódio E logo depois A gente teve O que eu acabei de falar Que foi assim Acredito que foi Um dos pontos Mais importantes Do episódio Ele conversa com a Daenerys E fala pra ela Perdoar o O Tyrion E Pediu Fez mais um pedido Pra ela Que é pra ela Sentar e conversar Com a Sansa E já Puxando esse gancho Do diálogo Da Sansa Com a Daenerys Foi Pra botar as cartas Na mesa Foi mais a questão Da Daenerys Mostrar O lado dela As Decisões Que ela tomou E O que Sansa Pensa a respeito dela Com o Jon também Aí Sansa Acabou Comentando Que Ela não Se curva Pra ninguém Porque o norte Já sofreu muito A questão dela se curvar É o norte em si Ela falou do norte em si É como O que ela fala dela Como o norte em todo Entendeu E aí O norte não se curva Talvez a gente sabe O lado delas E Teve o ponto Pra mim O ponto chave Desse 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 Das duas Foi A Sansa Falando Com a Daenerys Ele Ela já Ela já Estava meio que Se entendendo Vamos dizer Mas aí A Daenerys Falou que Ela ia Governar Os sete Reinos Tal Mas a Sansa Falou Dessa Dessa questão do norte E perguntou a ela Como ficaria o norte A Daenerys No momento Que ela Entendeu É que ela Entendeu O que é que Sansa queria Passar pra ela Ela tirou a mão Naquele momento Eu acho Se eu Não entrasse Pra Chamar as duas Eu acho Que Com certeza Daenerys Ela ia Falar Que Tipo Que o norte Ela ia Precisar No norte Ou seja O norte Ia ter Que se Curvar Ela É Pra mim Essa Conversa Poderia ter Acabado De uma Forma Bem simples Na hora Que Sansa Perguntou Isso E o norte Daenerys Poderia ter Respondido Já que Ela tinha Dito Que ama Jon E Sansa Tinha falado Que Jon Ela Falava Bom Jon Vai estar Amolado No trono Então o norte Vai ser Como ele fala Vai estar No trono Junto comigo Ou Poderia Simplesmente Pra mim Foi a burrice De Sansa Nessa pergunta É que Quando Baratron Ele era O rei Dos sete reinos O norte Era independente É E Ele era Aliado do trono E Querendo ou não Jon Ele é Aliado do trono Então o norte Ia ficar de boa Não ia ter problema Mas aí Na minha questão Eu acho que não foi Burrice Da Sansa Foi o ecoísmo E o orgulho Dos Targaryens Entendeu Da Daenerys Em si Dela ser aquela pessoa Aquela ditadura Que ela precisa Governar Ela precisa É meu Vai ser meu E tem que ser assim Entendeu O pensamento da Daenerys É esse Sempre foi esse Se não é assim Eu vou te queimar Se não é assim Você vai morrer Se não é assim Você vira com vida de dragão Entendeu Tudo que ela conquistou Até hoje Foi assim Entendeu Inclusive Quando ela conheceu O Jon Ela falou Você vai se curvar Pra mim Pronto Acabou Aí o Jon Falou Não Não vou Mas eu falo assim Não é egoísmo Nem erro Nem burrice Da Sansa Na verdade A Sansa Só queria provar A Daenerys Se ela era Esse amor todo Que ela falou antes O que ela falou A Daenerys Chega e fala Pra Sansa Bom Eu queria ir diretamente Pra guerra contra o trono Até eu conheci seu irmão E seu irmão me fez vir Até aquilo Tá a guerra dele Ela fala Quem manipulou quem Entendeu Porque a Sansa Na cabeça A Sansa A Daenerys Manipulada o Jon E ela fala Quem manipulou quem Entendeu Aí a Sansa falou Então você abriu mão Do seu trono Pra vir ajudar a gente Então eu quero ver Se você abriu mão mesmo Do seu poder Vai lá e lança Essa pergunta Tipo assim Como se fosse um questionamento Será que você Você faz isso mesmo É Mas aí É o que tá Então eu acho Mais esperteza da Sansa E mais egoísmo E orgulho da Daenerys Mas aí eu falo Que a burrice da Sansa É porque Se a Daenerys Já abdicou Entre aspas Atrasou a guerra dela Por causa do Jon Por que Ela não vai Deixar o Norte Independente depois Ela não precisa Mas a reação dela Não é o que ela quer Se ela falou Foi o que ela demonstrou Foi o que ela demonstrou Foi o que ela demonstrou Foi isso É aquela questão A pessoa pode estar Querendo Ela falou assim Ah não Eu vou fazer Eu vou ajudar o próximo Mas se tal pessoa Me desafiar a fazer isso Eu já não vou fazer Tem essa questão Foi o desafio Então ela se sentiu Ela se sentiu desafiada Ali Foi por causa disso Eu acredito Mas é aquilo que Já vem sendo mostrado Para a gente Há muito tempo Desde o Didu De episódio passado Sem eu falando A Daenerys Ela não quer abrir mão E ela não vai abrir mão Ela não vai E agora E agora a chegada do Tormund E avisa a Jon Que vai ser até o amanhecer Que eles vão ver a chegada De eles Dos Watches Que é o finalzinho Da madrugada Que é a melhor parte Que a minha É quando ele já chega Perguntando Cadê a Big Woma Ele está sendo usado Nesses dois últimos episódios Como percebi Como alívio público Acho que ele vai ser Até durante a guerra Pode ser Mas durante a guerra Ele vai ser bastante importante Vai ser um ótimo aliado Aí aproveitando Falando da Big Woma Foi muito interessante Ver a reunião lá Dos Davos Tyrion Jaime Podrick Brienne Toda aquela reunião lá Por causa que mostrou Certo Como O Tormund E o Jaime Valorizam a Brienne Entendeu Aquele diálogo lá Sobre ela falar Que não queria ser cavaleira Que não podia ser As tradições As tradições Isso E ela falou Que não podia Que não queria Porque no começo Ela falou Não, não quero Primeiro Aí depois falou Que não podia E o Tormund Falou que se ele fosse rei Nomeava ela cavaleira Dez vezes Aí o Jaime Vai lá Faz aquele ato Lindo Foi o melhor momento Do episódio Mais emocionante Que foi ele Nomeando ela Cavaleira Velho Foi simplesmente Foda Foi foda aquilo ali Uma parada interessante A respeito desse momento Também Que é uma curiosidade A música Que Podrick canta É a música Que toca no final Toca no final Que foi gravada Especialmente Para esse episódio Pela banda Flores de Machine Sim A HBO já está disponibilizou O clipe Com a letra No Youtube No canal da HBO Velho Muito foda E essa música Ela foi Como é que eu posso Quando eu estava comentando No vídeo Que eu estava assistindo Ela Como sempre Quando tem uma música Em um momento De filme medieval Série de época É a música Quando tem alguém Cantando Canta cede a batalha Sim É sempre Na hora que pode Que começou a cantar Eu falei Velho Decidei a batalha Ali Velho Dito certo Só que ali Começou a música E foi para o ponto chave Que foi Jon Contar para Daenerys E dali foi para a batalha Não Mas antes disso Teve aquela pequena cena Que foi Eles reunidos Os comandantes Da batalha Reunidos O Jon tentando Tramar um plano Um plano De segurar o Interfer Teve o Bran Falando que o Rei da noite Quer ele Teve o lanço Das memórias Que foi muito importante Irrevelador Que até então A gente não sabia O que é que O Rei da noite Ele queria de fato E o Bran revela Ele quer Ele quer apagar Destruir os homens E como se apaga A história dos homens Destruindo a história As memórias Que está todas comigo Sabe o que isso remeteu Um pouquinho Vou mudar De palpa pedra One Piece O século perdido Sim O Rei da noite Está querendo Dornar o século perdido ali Realmente Então teve aí E aí teve o Spoiler glyphs E teve aí As estratégias definidas Os cercos Na frente do Castelo de Interfell Cada um com o seu Comandando Com o seu esquadrão Com o seu esquadrão Sim A Brienne O Sir Diora E o Sir Davos Ali vai comandar A frente E dentro de Interfell Eu acredito que vai ficar Não sei se é A Daenerys Eu não lembro Sim Os homens Da Irmandade Eu acredito que vão Cuidar da retaguarda Dentro de De Interfell E ficou Para o O O O Tion Brayjoy Cuidado o Bray Lá na Na árvore Eu acho que Junto com o Tion Vai estar Ghost Não vai ficar sozinho E foi até Rápido Breve A cena do Tion Voltando A cena da Sansa Dando um abraço Nele E tudo Meio que fechando Tudo que ele fez Pela Sansa E também Por Interfell Que ele lutou Pelos botas Enfim O Tion Vai cuidar Do Do Bray E Em seguida Se encerra Essa cena da reunião E eles saem E a Daenerys Ela procura o Jon E o Jon Meio que já evita A Daenerys É a segunda vez Que ele evita Que ele evita Ela na Foi lá no começo No Intergatório No Intergatório De Games Desculpa me interromper Foi que eu achei Ataerys Esse comportamento Do Jon Beleza Ele tinha Que Contar pra ele Estava sem jeito Mas Ele demonstrou Nos dois momentos Estar com raiva Dela E não Estar escondendo Alguma coisa Ou estar triste Eu já discordo De você Eu acho que Ele estava Em conflito Com os sentimentos Dele Até porque Pela revelação Dele ser um Targaryen E ser tio Não Sobrinho dela Entendeu Ele fala Qualquer pessoa Reagiria E ele ama ela Entende Ele ama ela Não É isso Poxa Não é questão De ele ter raiva Não Não é questão De ele ter raiva Não estou dizendo Que ele estava com raiva Estou dizendo A forma como ele agiu Eu entendo Que esse era o conflito dele Mas quando uma pessoa Está sem jeito Ou está em conflito Ela Simplesmente não olha Como ele olhava Ela Inventa desculpa Para falar Ele não Simplesmente ignorava Eu entendi Eu entendi Seu ponto Ele ignorava Então achei Dessa forma Que ele fez isso O Targaryen Ela tentasse falar Com ele Desculpa Eu tenho que fazer Alguma coisa Evitar Entendeu Para mim Ele deveria ter Achido dessa forma Não daquele jeito Parecia que ele estava Com raiva Eu achei O Targaryen Como ele se comportou E daí ele vai Direto Para as criptas E fica em frente A estátua da Lyanna E em frente A estátua Da Lyanna Stark O Jon Ele começa a contar A história da Lyanna Para a Daenerys A Daenerys Ela já Já conta o lado dela Da história Ela fala que o irmão Tinha abusado Da Lyanna E o Jon Fala que não Era bem assim E conta A história Como realmente foi E ali ele revela Que ele é Aegon Que ele é O filho Do casamento De Lyanna Com o Hager E aí que Tem toda a revelação Ele fala Que foi o Bran E o Sam Que contou para ele Que o Sam Viu nos registros Da Cidadela O casamento Deles dois E a Daenerys Ela já Já toma aquele susto Normal Normal É porque A Fera Fica também em conflito Com ela mesmo É normal Quem é que vai acreditar De primeira nisso Principalmente pelo fato De ter sido Duas pessoas próximas A ele E uma Tá com raiva Dela Que é o Sam Então Querendo ou não Ela não vai acreditar De primeira Só que Essa tensão toda Desse episódio Essa tensão toda Da revelação Ela é simplesmente Cortada Pelo aviso Da chegada Dos caminhões brancos Então A guerra já vai começar Já tendo esse conflito Nem conflito Essa coisa Que não foi Essa coisa mal resolvida Do Jon Com a Daenerys E aí Começa a preparação Do Do exército Da batalha O Sir Jura Vai pra frente Vai pra linha de frente Se Davos Green Entendeu E aí Todo mundo se prepara E aí Os caminhões brancos Chegam E aí Meu amigo Não tem Não tem pra onde correr É agora É o episódio 3 Chega os caminhões brancos Em grande número Em grande número Não é mostrado O Rei da Noite ainda E Mostra A linha de frente Que são os White Walkers A linha de frente Dos White Walkers Que ali eu boto uns 20 Não é até assim Pra até 30 Vai ser Os White Walkers ali Vai ser uma batalha épica Vai ser na mesma semana Que Vingadores É que está empolgado Mostra Já o Jon e a Daenerys Cá de longe Observando Os White Walkers Chegando E o episódio acaba E meu amigo É hype A gente está ansioso A gente está empolgado Uma parada que eu achei massa Foi Na hora que Jon e a Daenerys Estão do muro Que eles se olham Tipo Aquele sinal E sai E sai Eu acho que eles foram Montar o dragão Montar os dragões Vai ser foda Cada um e um dragão Indo pra batalha Finalizar aí Oitavo episódio Segundo episódio Da oitava temporada De Game of Thrones Sua nota Nota 9 Foi um episódio bom Eu não comprei da nota não Foi um episódio foda É isso aí pessoal Muito obrigado Se inscreve no canal Se inscreve aí Deixa seu like Ativa o sininho E até semana que vem Compartilha o próximo vídeo E final de semana Também vai ter Vingadores Vai ter vídeo Vai ter vídeo Então se prepara Que o próximo final de semana Vai ser top Aqui no canal Só vídeo massa Então se inscreve aí É isso aí Valeu Eu sou Love me Love me Love me Love me Can I Tchau Tchau Tchau